Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este sábado da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 2 Samuel capítulo 1 e nos diz assim Naqueles dias Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve dois dias em Cicelége. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saúl, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe De onde vens? Ele respondeu Salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos, até Saúl e o seu filho Jônatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saúl e por seu filho Jônatas. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque a haviam tombado pela espada. E Davi disse Tua glória, ó Israel, já és ferida de morte sobre todos os teus montes, como tombaram os fortes. Saúl e Jônatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhos de Israel, chorai por Saúl. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha, Jônatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jônatas, tu me eras tão querido. Tua amizade me era tão cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Amados irmãos e irmãs, dois pontos apenas a gente pode extrair essa leitura. Na verdade, quero lhe contar esse segredo. Esse texto aqui é escrito justamente para poder mostrar como é que acabou a vida de Saúl e de Jônatas, porque era importante para agora focarmos apenas na vida de Davi. E em segundo lugar, para mostrar também que Davi validou a vida que Jônatas teve, a vida que Saúl teve e por aí vai. Para que mostrasse que existe uma continuidade de reinados. Mas eu acho que uma coisa importante, que é interessante a gente poder colocar aqui, inclusive o lecionário coloca isso como frase principal, como tombaram os fortes na batalha. Para mostrar que mesmo quando nós somos fortes, nós somos guerreiros, nós somos inteligentes, nós somos pessoas guiadas por Deus, nós também podemos, muitas vezes, passar por muitos perrengues, por sofrimentos, por cruzes em nossas vidas. Existem algumas teologias aí muito equivocadas, que meio que pregam que quando nós estamos em Deus, nós não temos mais problemas. E aí as pessoas vão criando uma neurose na cabeça, que qualquer problema que elas enfrentam em suas vidas, quer dizer que é porque elas estão em pecado, ou porque elas não estão mais em Deus, como se estar em Deus implica nesse bem bom, nesse paraíso eterno. Na verdade, não. Mas vemos aqui que Saúl, sim, foi alguém que foi conduzido por Deus, mas acabou que ele foi derrotado. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer pessoa que segue a Deus, nós sempre passaremos por cruzes, por sofrimentos, por dores. Mas o que deve acalmar o nosso coração é saber que Deus jamais nos abandona, por maior que seja o sofrimento, por pior que seja essa realidade. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.